Um anime que quebra todas as expectativas. Esse é Blue Lock. Eu sou o Rodolfo, vem comigo que eu vou explicar. Logo no começo, Izagi é colocado numa situação de dilema, onde ele tem que ou passar a bola para o seu colega de time, que tá menos marcado, pra ele tentar marcar o gol pela lateral, ou tentar ele mesmo fazer o gol vindo pelo centro de campo. Ele opta por passar para o colega de time dele. Depois disso, ele acaba ficando frustrado e pensando em o que aconteceria se ele mesmo tivesse feito o gol, se ele tivesse tentado. Aí fica aquela frustração, aquele sentimento de hesitação. E isso vai ser retratado daqui pra frente. Quando ele chega em casa, ele recebe uma carta da União de Futebol Japonesa, convocando ele para se apresentar no prédio principal de lá, onde é apresentado o Blue Lock, que é um projeto levado por Jin Pachego. Jin Pachego é apresentado como um coach, digamos assim. Em todo momento, esse roteiro do anime, ele deixa muito ambíguo as situações. Então você não sabe se o Jin Pachego, ele tá levando para um nível dos caras pensarem que não podem depender só do time, e eles têm que saber fazer tudo, ou eles serem egoístas mesmo e não dependem do time. Então fica muito vago às vezes. Fica como se fosse uma coisa jogada para o espectador decidir se é para esse ponto ou se é para aquele ponto. Eu levo mais para essa forma. A premissa do Blue Lock é o seguinte, é um projeto em que foram escolhidos 300 atacantes do Japão para participar de basicamente uma peneira, onde os cinco atacantes mais bem colocados do projeto serão convocados para a seleção sub-20 do Japão, que ocorrerá nos próximos seis meses. Mas quem perder nessa classificação não pode mais jogar na seleção japonesa. Então como já estão classificando por aí, é basicamente um battle royale de futebol. Ao meu ver também. Nosso protagonista você vê que ele é o que tem mais problema em assumir a responsabilidade de um centro-abante, como Jin Pachego mostra. Porque desde criança ele tem essa parada do trabalho em equipe e tudo mais. Então ele é o que mais sofre com isso no começo. Ele é apresentado junto com o Kira, atacante do time inimigo, que acaba desclassificando o time dele. Então eles se colocam como se fossem meio que rivais. Só que logo no início, Kira já é eliminado. Mas, minha expectativa é que ele vai voltar muito mais sangue no olho no final. Sabe quando aquele personagem sai muito rápido e ele sai com um gosto de vingança? Sabe? Então pra mim, minha expectativa é que ele apareça depois. Com uma rivalidade muito maior contra o Izagi. Depois disso, nós começamos a ver uma desconstrução de toda aquela expectativa de um anime de esporte. Que é trabalhar justamente o quesito de trabalho em equipe. Aqui vemos indo para um outro lado. Um dos pontos que eu achei legal também é essa questão de ranqueamento. Então, quanto mais você se empenhar no treino, mais você ser destacado, seu ranking vai aumentar. Então suas regalias vão aumentar, seus benefícios dentro do Bulolock vão aumentar. Porque quanto mais trabalho você tiver, mais você se empenhar, mais recompensas você terá no final. Então eu achei interessante nesse princípio. E também nos é apresentado Batira, que também é colocado como um rival de Izagi. Que é um rival que mostra pra ele como se tornar mais, não egoísta, mas a jogar o futebol, a ser aquele cara que brilhe no campo e que seja a diferença. E que eu acho que no final vai ser um dos cinco que vai ficar como os melhores ali. No segundo episódio já mostra uma filosofia do instinto, digamos assim. Que eles colocam como se fosse um monstro dentro de si. Batira ao treinar com o Izagi fala muito sobre ah, o monstro me fala o que fazer, o monstro me fala pra marcar, o monstro me fala, não sei o que. Então eu coloco, ao meu ver, como se fosse um instinto. Também é mostrado que mesmo você tendo que trabalhar individualmente, você também precisa trabalhar em equipe. Tem alguma coisinha ou outra que ele fala que você tem que ser bom a ponto de carregar o seu time. Se o seu time for ruim, você tem que saber carregar seu time e levar pra vitória e tal. Mas eu achei essa parte meio forçada demais do roteiro e tal. Então meio que eu não engoli tanto assim. Eu levei mais como uma parada de tipo escolha. Ou você escolhe ser o principal e o seu time jogar pra você. Ou você escolhe modificar isso dentro de campo e também depender um pouco do time e saber manipular e saber de forma estratégica como rodar o time. Você saber como o seu time vai reagir com você e como você vai reagir com determinados times. O meu ponto de vista em questão. No Blue Lock ele consiste de cinco instalações. Onde essas cinco instalações consistem em cinco times. Nesse episódio pro terceiro ele já coloca uma espécie de mini campeonato onde esses cinco times vão ter que jogar entre eles num chaveamento básico e os dois melhores times vão avançar e os melhores jogadores dos outros times vão avançar também. Ou seja, os que mais se destacarem, que tiverem mais gol e as melhores performances vão se destacar também e passar pra frente. Nesse episódio também ele já coloca um fundamento do zero se tornar um. ele basicamente joga todo o pensamento dos jogadores pra zero. Então ele fala pra esquecerem todas as formações padrão que tem já o futebol japonês. Os times que vão se adaptar e ver qual que é a melhor formação qual que é o melhor jeito de jogar entre eles pra se tornar um time conciso e que chegue ao final. Mas os times têm problemas com relação a isso. Porque eles acham que no começo todos têm que se destacar porque quem faz mais gol vai passar pra frente. aí tem brigas internas entre os times e tal até que surge Barou. E esse personagem vem com tudo. Ele vai dar muito trabalho pro nosso protagonista. Escuta o que eu tô te falando. Eu vou falar os nomes dos membros do time dele porque eu acho que eles vão ser relevantes ainda pro anime. Kouon, Wataru. Haichi, Jingo. Imamura, Yudai. Iemon, Okurito. Maruhaya, Asahi. Gagamaru, Gin. Igarashi, Gurimu. Batira, Meguru. Chigiri, Ryoma. Kunigami, Hensuke. Isagi, Yoichi. Essas são as minhas afostas. Cinco desse time vão ser colocados no final do Blue Lock. Podem anotar aí. Bom, esse anime eu tô gostando muito de ver até agora. É um anime que me surpreendeu muito. Me entreteve muito. Tá sendo uma experiência legal assistir. Vou continuar assistindo. Vou continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui pra vocês. Então é isso. Eu espero que vocês deixem aí suas opiniões também. E aí, vocês estão gostando do Blue Lock? Estão gostando do roteiro? Qual o personagem que vocês mais gostaram? Deixa aí nos comentários e vamos bater esse feedback aí. Até a próxima. É nóis. Eu tenho a chance de falar vamos bater essa bola. Tchau.